Pois é, e esse período também foi de reforçar o diálogo com movimentos sociais. Foi criado o Conselho de Participação Social. Com o Salão do Palácio do Planalto lotado, o presidente Lula assinou os dois decretos que marcam o retorno da sociedade organizada na formação de políticas públicas. As duas estruturas criadas, segundo o governo, vão garantir a interlocução permanente e efetiva com os movimentos sociais, nas decisões que mexem com a vida do brasileiro. É o povo colocando as impressões digitais no redesenho de um novo país. Nós estamos apenas iniciando um processo. E vocês fazem parte desse início. Nós vamos crescer juntos. Nós vamos realizar juntos. O Conselho de Participação Social, criado para auxiliar no processo de transição, vai se tornar permanente a pedido do presidente Lula. O grupo, com 68 representantes, terá autonomia para apoiar e criticar medidas governamentais, além de acompanhar e fiscalizar os gastos públicos. Nós e todos os movimentos aqui presentes estamos à disposição para reconstruir o nosso país. Queremos para decidir para onde vai os recursos que o povo brasileiro contribui com o seu trabalho. É o desejo da sociedade de enraizar e fortalecer a democracia. Já o sistema de participação social interministerial institui uma assessoria em cada ministério, sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da República. Participação social é essencial para o Estado Democrático de Direito, a qualidade do serviço público e o exercício da cidadania. Uma participação corporal efetiva, em que vocês sejam tratados em igualdade de condições, que vocês possam dizer sim da mesma forma que vocês podem dizer não.